O Partido dos Trabalhadores lançou uma vaquinha virtual em seu site oficial para pagar despesas da festa da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva do PT no próximo dia 1º de janeiro na Esplanada dos Ministérios em Brasília. Os valores variam de 13 a pouco mais de mil reais. Aos doadores que quiserem doar valores acima do estipulado, o site do partido permite a transição. Para essas e outras informações, continue nos acompanhando através de nossas redes sociais. Eu sou a repórter Hilary Cruz para o portal AM1 Informação com Qualidade.